É a bomba rapaziada, é a bomba do ano mano, lançou a calça, lançou não, porque ela foi lançada faz tempo, a calça angelical voltou pro Free Fire e dessa vez a 06 vai pegar que da última vez, nós vacilou, não pegou a calça, não, não, eles acharam assim, ah, nada a ver essa calça angelical aí, aí o bambu virou o hype do hype, e eu tô sem diamante tãozão, você gastou todos os meus diamantes, e os mano, agora vem aqui, vem aqui então, olha aqui, você me trollou, no vídeo passado tãozão me trollou, gastou todos os meus diamantes, e os cara da garanta de férias, e eu tô sem diamante pra lançar minha calça angelical, então. Então você vai ter que pagar esses diamantes pra mim, não vão pagar, não vão pagar, você gastou tudo em blema parceiro, não vão pagar nada, é, eu tô de olho rapaziada, eu tô de olho que eu não vou poder ter minha calça, velho, eu não vou ter minha calça angelical, então, graças a você, ah, me desculpe, graças a você, vamos ver se o bambu é difícil, aí ó, vamos ver, ainda vem aquele samurai lá do dois chifres, velho, esse aí eu tenho já, aquele samurai que tem um chifre maior que o outro, e eu não tenho ainda, então lança minha boa, dose dupla já, vamos ver, mas sei lá, a garanta tá relançando tudo, velho, quem pegou o bambu mesmo tinha que pegar, quem não pegou, 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 não peg tem que pegar, velho, tanto que eu fui lá pedir pro mando do código uma calça angelical e não recebi a calça angelical não, então, ó, tem, que opções são essas aqui, ó, pedra da sorte, skin, aumenta, aumenta máximo 400%, acho que essa aqui dá mais sorte, aham, sim, cadê a calça? Aí, não, deve ter, não dá pra ver os prêmios, mas tipo, eu vi que tem a calça já, eu vi que os chubers ganharam as calças já, tá bom, então, e deixa o like aí, rapaziada, se você queria uma calça angelical igual a gente quer, e espero que o Tomzão pegue aí, e espero que eu consiga pegar a minha, deixa o like aí, se inscreve, você que é novo, mano, que esse ano vai ter o cabelo blindado, platinado, que a gente não lançou ainda o desafio do 100 mil, mas vai ter, né, família, vai ter, a gente vai lançar, porque, não sei como a gente lançou, ah, porque você é num casamento aí, aí você não queria ir platinado, não é nada disso, não, era isso mesmo, é porque também o mano lá do, do blindadão lá, tava o culpadão também, é, várias coisas, várias fitas, família, várias fitas, vai, já lança aí, ó, comprou o básico, ó, vou confirmar, eu vou comprar o que eu quero, velho do capa, se você não gostou, não é o seu, um chapéuzinho de protador, mas eu vou sempre comprar esse aumento de sorte aqui, porque eu acho que, quantos dimas você tem aí, deve ajudar, tem 30 mil, ó, 29 mil, ó, aqui ó, pega esse aqui, pega esse aqui, esse aqui, ó, será que esse aqui é do bom? Esse aí é do bom, vamos ver. Ah, chapéuzinho de pá, mochilinha de pano, só vem dois? Acho que só. Eita, parceiro. Chance alta. Alto, 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 não, cadê, cadê essa calça? De novo, aí, ó, já veio o criminoso, já veio o criminoso, não dá pra ver a recompensa? Calma aí, ó, esse aqui é alto, esse é médio, esse vai no alto, entendeu, sempre vai no maior. Tá, então tudo bem, ó, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho, ó, é, mais uma vez, velho, até cadê a calça? Mais uma vez esse zumbi aqui, eu quero a calça, mano. Vai, novamente. Cadê a calça? Quando eu ganhar a calça, vai aparecer a calça, vou no médio, né, porque o outro tá abaixo, o outro tá abaixo, o outro tá abaixo essa boa. Mas não, já veio o zumbi. Eu não quero saber se zumbi não, velho, eu não quero saber se de corneira não, velho. Que bagulho é esse, chamando cara de corno, velho? Ué, mochi fruta, essa skin, velho, eu não quero saber mais, velho. Deixa eu ver se tem umas recompensas em algum lugar, não tem. Eu não sei, velho, cara, eu não sei, velho, cara, não tá escrito nada de recompensa aqui, nossa, o maluco tem que encostar a cara do talo de uma enxergada. Desculpa então, né, parceiro, desculpa então, tem que encostar a cara, daqui a pouco vai tá falado aí no chifre do meu talo que vai arranhar tudo. Cadê, esse aí tá alto? Tá alto esse aqui, ó, vamos lá, a calça vindo de 40 é difícil. Nossa, tá vindo, ô, parceiro, dá pra vir a calça mesmo, né, não é possível que não está sendo ludiburinha. É, eu já vi vídeo do rapazado ganhando a calça, mas foi assim que ganhou? É aqui que ganha na BDC, logo você entra no jogo e já aparece que é a calça daqui, velho. Então tá bom, eu não tô vendo calça nenhuma, né. É, eu quero, mano, eu gastei 2 mil dígimas só, então, tipo, tá tranquilo ainda, velho. É, por enquanto, né, mãe, até agora não veio nada. Será que tá tão difícil conseguir a calça igual daquela outra vez ou será que naquela vez eu vi que a rapazada gastou 20, 30, 40 mil, ô, não é possível, tá difícil. Tá difícil. Eu quero ver quantos bagulho, ó, aqui, ó, a chance de obter a calça tem aqui. Mano, eu quero ver quantos desse cara aqui eu já ganhei, velho. Deixa eu ver, vamos ver, vamos dar uma olhadinha rapidão. Ah, os bagulhinhos aqui da temporada, tranquilo. Oxi, será que tá no pacote já, velho? Tá no pacote já. Oxi. Não tá, vai ter que fechar e abrir o jogo, mas não veio a calça ainda. Ah, não, já tá aqui, ó, já tá aqui, já tá na moda aqui, ó. Entendi, entendi. Já tá esse aqui, ó, não tinha ainda, mas nem dá pra ver quantos que eu ganhei, velho. Vamos voltar lá aí. Vamos voltar. E continuar na busca da calça, que a calça tá ali sim, a calça tá ali sim, velho. Aham. Ô, vou comprar sempre esse aqui de aumentar a sorte, porque eu acho que deve ajudar alguma coisa, ó, vamos alto sempre. Vem a calça, a calça deve ser mais difícil, deve ser mais difícil que o samurai, aí. Mano, só vem esse samurai, velho, o samurai tá facinho demais, velho. Então, a calça que tá difícil. Tudo baixo, ó. Então, já lança nesse, já lança nesse. Mano, esse vídeo já viu, na moral. Ô, rapaziada, você que tá achando que com 40 dimas você vai lançar a calça, não vai lançar a calça não, velho. Então, você tem que tá com bastante dimas aí, porque não vem a calça fácil não, né, rapaziada, né, Matheus? Rapaziada, rapaziada, não sei. É, né, então, não tá vindo fácil não, velho. Comenta aí se você tá tentando conseguir quanto diamante você gastou pra conseguir, porque o nosso tá difícil ainda. Mas, tem umas roupinhas que eu acho que eu nem tenho, é de velho oeste, velho. Não, tem sim. Que é aquelas lá que eu acho que é do primórdio do Free Fire, às vezes, velho. É, não sei, só sei que a calça não tá vendo. Ô, família, essa aqui era explosiva da 06. Ô, família, não, essa daí, velho, era do primeiro passo e tá tendo pra pegar aí, mano, sacanagem, velho. Se orienta, se orienta, Garena. É tipo assim, quando a calça é a gente que é o que nós não tem, nós fica feliz. Aí, quando é um bagulho que nós já tem, nós fica bravo que tá tendo. É do primeiro passo, velho, que aquilo lá era só pra quem era dos mais mais, mano. É, era só pra quem era o mago dos magos. É, mano, ó, tá tirando com a minha cara, Garena. Tá tirando com a minha cara, Garena. Tá tirando, né, velho? Vindo o bagulho de passe, mano. De passe, não. Vindo o bagulho de passe, Garena. De passe era exclusivo antigamente. De passe não era assim, não. Agora de passe tá vindo, mano. É, tá doido do fio. Ô, a gente parou aqui pra ver, família. E esse negócio aqui de aumentar a sorte, ele só aumenta a sorte de vir o zumbi, velho. Então, como a gente já tem o zumbi, nós estamos sendo burros. Nós estamos sendo burros, Garena. Eu só vou gastar de 40, Dima, velho. Só vou gastar de 40 agora. Mas será que o de 40 vai vir? Eu só vou gastar de 40, porque por isso tá vindo um monte de zumbi pra gente, sabe por quê? Porque a gente tá aumentando a chance. Porque a gente tá aumentando a chance de vir esse daí. Vai que eu compro 240, é a maior chance de vir o outro cara lá, o... Nós quer a calça só, né? Só quer a calça, né, velho? Então... Que um de 240 dá pra comprar 5 de 40. É, e nós tá querendo a calça, né, velho? Então a calça é aqui mesmo, velho. Eu quero nem saber. Ó, às vezes tem até 2, ó, sapatinho amarelo, casual. Será que vai vir a calça uma hora, velho? Não tem que vir. De 40 em 40 tem que vir, família. Ó, vem um short, ó. Vamos cortar pra quando vir a calça, vai. Não, não, não. Essa aqui é a feminina. Como você sabe? Porque elegante é a feminina. É a feminina, a Angelical, que é a masculina. Ah, não, velho, não acredito. Confere lá pra ver, pra ter certeza. Não, eu tenho certeza. Mano, não. A elegante é a calça feminina. Não, não, não. A Angelical é a masculina. Não, não pode, mano. Tanto que eu vou abrir aqui, ó, nem vai tá aqui, ó, porque eu já tenho. Aí se eu ver uma personagem feminina aqui... Mentira, mentira, velho. Eu vou clicar na feminina aqui, vocês vão ver, velho. Não, mentira, velho. Mentira. Aqui, ó, cadê? Vamos mudar o personagem, tranquilo. Deixa eu colocar uma feminina. Qualquer uma, né, tem um monte aí. A Kelly aqui, ó. Vou colocar a Kelly, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa daqui, velho do capa. Essa daqui, ó. Calma E agora tem que achar a calça aqui embaixo. É lá embaixo que tá. Aqui, ó, elegante. Ah, não, velho. Mentira, velho. Mentira, mano. Aí, ó, tem que continuar na busca, velho. A gente já passou dos 10 mil dimas. Tão em 10 mil dimas. Caraca, ô, na moral, que sacanagem que é essa. Isso aqui foi uma trollagem. Pra quem não sabe, essa calça elegante aqui, feminina, você conseguia ela de graça só de fazer o login no jogo. Você logava no jogo aí numa... Todo mundo deve ter aí, todo mundo deve ter, mano. É, quem jogava naquela época já tem e... Mano, não acredito. Eu tava muito felizão já que veio a calça. Vai, vamos continuando. Mano, olha quantos zumbis jogos eu ganhei, velho. Já não tá dando. Eu queria muito que tivesse a opção de ver os pacotes de quando você ganhou pra eu clicar lá e ver que eu ganhei uns 30 desses zumbis aqui, velho. Sim, sim. Vamos lá. O bagulho é louco. Dá até pra fazer um rebanho de... De... Não é rebanho. Como é que é o bagulho de gado? Não sei. Manada de gado? Sei lá. Só sei que o negócio tá tenso demais, velho. Vem até a feminina enganando nós. Não vem a masculina. Esse bagulho tá de tiração com a nossa cara. Quantos de uma, tá? 8 mil. 8 mil. Vai acabar. Daqui a pouco a gente não ganhou ainda. Se acabou, vou ficar revoltado. Então, vou quebrar tudo, velho. Tô falando. Mano, por favor, Free Fire, vem essa calça aqui. Vem Não é possível. Eu não quero mais. Eu não quero mais gastar. Não é possível, velho. Não é possível. Ainda vai ter que recarregar a dima pra você acabar esse negócio aí, mano. 30 mil dima é muito dima, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu tô comprando um de cada ainda que eu tô ficando revoltado já. Eu quero essa calça. Velho, pega até a tua calça lá. Pega a tua calça aí pra ver se dá uma sorte. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar pra dar uma sorte. Vai. Vamos lá, então. Eu sou o personagem masculino. Aí, peguei a calça aqui. Peguei a calça, mano. Vai. Pega a calça aí, vai. Calça do Free Fire aqui, ó. Vai. Vamos esfregar no iPad, velho. Vamos esfregar no iPad, parceiro. Vai. Vamos fazer uma macumbinha brava. Vai. Vem, calça genical. Vem, calça genical. Vem, calça genical. Vem, calça genical. Invoco um satanás. Vai, Zica. Bota aqui. Bota assim, ó. Tá vindo do chão, então. Tá vindo do chão, assim, então. Tá vindo do chão, vai. Tá vindo das profundezas? Das profundezas. Vem, calça. Vem, vem, vem. Vem. Vai. Eu confio, mano. Eu confio. Vou até vestir ela aqui. Vai. Veste, então. Veste aqui. Vou vestir aqui. Vou equipar na minha esquinha a calça pra ver o bagulho. Aqui, você. Aqui, você. Aqui, você. Aqui. 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 Vem, calça. Agora, você. Vem, calça. Ok. Vou fazer no estilo do meu avô, assim, parceiro. Vou fazer no estilo... Ah, veio elegante de novo. Não. Eu vou dar um tapão nessa ideia, velho. Não. Eu vou quebrar. Nossa, minha mão. Eu machuquei na mão, parceiro. Acho que minha mão. Tem 5 mil só. Tão 5 mil e 300 só. Não, não. Deixa eu fazer assim. Deixa eu subir aqui. Assim. É no estilo do meu avôzinho, tá ligado? No meu avôzinho. Aí que tá bom, então. Cuidado, vamos exprimir só as bolas aí. Ó, até botei a calça aqui pra mim. Vai ter que vir agora, mano. Ô, na moral, velho. Nossa, cansei aqui, mano. Vou até tirar minha calça. Calma aí, família. Vou fazer um strip aqui no vídeo. Mentira. Aí, família. Vem, vai. Vem, parceiro. Vem. Vem. Deixa eu... Deixa eu amarrar. Aqui, ó. Vamos fazer assim, parceiro. Assim, ó. Então. O novo estilo de usar essa calça. Ah, pode crer. Pode crer. É estilo blazer, assim, entendeu? Ó. É estilo... É estilo... Amarrar na... Tem que amarrar. Tem que amarrar. Pronto. Pronto. Não. Amarrar não que aí vai ferrar com a minha calça. Pronto. Agora vem. Agora vem. Eu não tô acreditando ainda. 400 dimas e... Não vai dar. Dá pra botar mais 10 vezes de 40? Não. Tem que acreditar, então. Não, vai. Até bate a calça. Vai, bate a calça. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, então. Vem. 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 Vem! 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 Confere lá pra ver se não tem só Mano, eu vou vim aqui nos itens que vai que veio e eu não me... Mano, não é possível, não é possível Não me toquei, velho Que negastou tanto o Dima assim, não veio o negócio Não é possível Cadê as calças aqui, ó? Calma aí, vai nos itens, vai que nós já tinha Vai que nós já tinha Não, nós não tinha não, Farto, não tem, velho Tem que acreditar, não veio, não tem nada 40 mil, 30 mil Dima, o bagulho não veio então Ô, calça de bosta, mano Ô, na moral, Tão Revoltei agora, família Pior que não tem nada, Tão, a gente não tinha Não é real, velho, não veio, mano Passando uma calça por calça aqui, família Pra ver se a gente não comeu bola aqui Se a gente já ganhou e bugou o negócio Apareceu aqui e a gente já tá, tá ligado? Não tá, velho, não tá, mano Aqui, ó, não tá a calça, mano, sem noção Mano, 30 mil Dima, família Comenta aí se tá indignado que nem nós, velho Não tem aqui, ó, as calças a gente ganhou, ganhou essa daqui Essa daqui, essa Ganhou uma feminina lá e de resto não tem, velho Ô, ganhei até sua mascarinha de... Ô, fiquei revoltado aqui Essa daqui não que voltou, velho Aí não ganhamos nada, ó, ganhei uns bootzinho novo, ó Nossa, velho, na moral, família Na moral Mano, o vídeo vai ficar por aqui, velho, 30 mil Dima, não ganhamos nada, mano Tchau Tchau